salve galerinha do youtube vamos continuar aqui nosso placar para pambolim a gente deixou assim né vamos inverter agora o primeiro placar vai mostrar zero e o segundo vai estar apagado vamos fazer um teste aí jóia jóia funciona tanto para o a quanto para o b né voltar aqui para zero e a gente vai continuar agora a gente vai fazer as funções do controle vamos ver o primeiro botãozinho que mexe com o menu inicialmente o menu é zero enquanto ele for zero nós vamos manter o nosso blink em zero né o modo o número de blink vai ser igual a 1 ele vai ficar piscando os pontos vão ser iguais ao modo jogo os pontos de também o que que é o modo jogo vamos ver aqui em cima eu disse que o valor dele é o mesmo tem no máximo de pontos que é 3 ok é que lá em cima é constante aqui é byte eu não vou poder mexer se for constante né vamos fazer um teste aí belezinha tá lá o valor 3 os dois dígitos agora a gente vai fazer o botãozinho 7 caso eu pressionar em 7 né eu quero configurar o nosso press for verdadeiro dessa vez então os pontos vão passar a ser zero tanto do a quanto do b para cá eles vão estar zerados né eu também vou parar o blink ele vai parar de piscar e se o modo for 1 ele vai passar a ser 0 por 0 ele vai passar a ser 1 ok 7 aqui de maiúsculo o press começa com falso a gente tem que passar a ir para verdadeiro colocar a condição aqui no final é verificar se algum botão está sendo pressionado digital read se caso tiver sendo pressionado o botão down dá um reset né e também se caso estiver pressionando o up ou reset se tiver pressionado o set ou algum dos gols né o a ou b nosso press vai passar a ser true a gente vai poder pressionar ao contrário agora caso não a gente não pode pressionar né o press passa a ser falso já jóia então agora ele é verdadeiro tô pressionando nada quando eu pressionando funciona zero ali os pontos quando eu clico de novo ele volta a receber os valores máximos né que é o número 3 nesse caso vamos ver a tecla up ou reset né se caso o modo for igual a 1 o jogo já estiver valendo a gente vai resetar se pressionar o up né a pessoa ganhou ou perdeu volta o jogo de novo apertando o reset os pontos vão passar a ser zero tanto a quanto b lembrando de pôr estrelinha ali porque é ponteiro agora né nós estamos trabalhando com referência e caso não se o molde não for um se for um ele é zero né então vou colocar aqui a gente vai ajustar a partida vamos estar aumentando a gente tá clicando no up e tem o limite como são dois dígitos limite ali é 99 passou de 99 ele vai continuar em 99 ninguém vai fazer uma partida de 99 mas vou deixar aí belezinha agora vamos ajustar a partida 1 ou down caso pressionar o down ali a mesma coisa vai resetar e caso o mod for zero eu vou estar removendo vai estar voltando para trás né o mínimo a gente já viu que é 3 o máximo até 99 só é agosto pessoal que configura belezinha agora vamos para o modo jogo caso ele passou do do máximo ali e o modo for falso o modo jogo vai ser igual ao máximo você não pode voltar além dos três vou fazer um teste aí aqui eu vou clicando em mais vai aumentando vou clicando em menos ele vai abaixando é o limite ali é 3 belezinha os gols agora não funcionam se eu pressionar o setup agora está valendo o jogo então quando eu clicar nos gols eu vou ter que estar aumentando os pontos né vamos fazer isso agora separar aqui escrever jogando então beleza se foi gol pelo lado a né se pressionou o botão a e o press for verdadeiro e a gente estiver no modo 1 né que é jogando o a vai ganhar um ponto o blink vai ser igual ao número de blinks né que no caso lá é 4 e nosso blink mod vai passar a ser 1 vou estar piscando o player a caso seja o contrário seja o b a mesma coisa para o b né porque agora vai piscar o player b a gente vai fazer isso ainda vamos testar belezinha up down os gols não funcionam se eu pressiono agora está recebendo gol né play 1 quanto play 2 só que ele não tem limite por enquanto a gente vai fazer isso ainda se eu clicar ali no up ou no down ele reseta ok se eu clicar ali no set volta para a configuração vamos continuar né estou aqui no while se o blink for verdadeiro se eu tiver um blink pelo menos né ele vai entrar aqui dentro de um timer a gente vai fazer um contadorzinho para calcular o tempo em que os nossos displays vão piscar se o timer for falso o blink vai ficar voltando para trás ele é 1 ele vai passar a ser 0 né então ele só vai fazer isso uma vez se o tempo do blink for maior que 7 ele volta a ser 0 então ele vai contar até 7 para a gente ali aqui embaixo se ele for menor que 4 a gente vai exibir os pontos do display o valor que a pessoa tem lá né tanto para o A quanto para o B o blink modo se ele for 0 os dois displays vão piscar que é esse menos 1 aqui ok se caso for o modo 1 vai piscar somente os pontos do A se for igual a 2 vai piscar somente os pontos do B belezinha aqui eu vou colocar um else caso nada disso aconteça ele vai exibir o display normalmente vamos fazer um teste belezinha já está piscando que é o modo de configuração não é joia se eu clicar aqui ele para de piscar e está começando o jogo agora não funciona mais se eu pressionar no Go 2 dá um ponto no Go 1 dá um ponto e assim por diante ok belezinha agora que está piscando vamos fazer uma alteraçãozinha aqui criar uma variável vou chamar ela de p para simplificar vai ser o pontinho se caso os dois estiverem negativo ele vai retornar 1 vai retornar 0 então eu vou exibir ou não o nosso pontinho é aquele 0 que está ali no cantinho trocar todos eles pela letra p aqui é menos menos 2 aqui vai ser menos 1 com mais menos 1 vai dar menos 2 aí aparece o pontinho vamos testar para ver joia joia dá um detalhe a mais quando você estiver configurando o pontinho aparece quando você estiver jogando some tudo fica só o display beleza é bom para diferenciar vamos fazer a função agora do jogador vencendo no caso aqui primeiro vai ser o A se os pontos do A conseguiu chegar lá primeiro no limite no modo jogo no caso ali é 3 você fez 3 pontos se o modo for verdadeiro ou seja a gente está na partida o modo vai passar a ser 2 o número de blink vai passar a ser 1 ele vai ficar piscando o play A e o blink mod vai passar a ser 1 também agora se for o B o modo continua sendo 2 o número de blink é 1 só que o blink mod vai ser 2 vai piscar o play B vou trocar aqui pelo else em cima else do meio else de baixo ok eu vou remover aqui esse mod igual a 1 porque não faz sentido o mod só deixar já diz que é igual a 1 se não for 1 é 0 então eu vou remover baixo a mesma coisa aqui para o down e vamos fazer um teste tá aí subindo o display configurei para 5 vamos começar 4 se eu fizer 5 ele fica piscando quer dizer que o player B ganhou agora não adianta clicar nos botõezinhos que ele não volta mais só se eu resetar é isso aí bom eu vou mudar aqui o número de piscadas vou colocar o tempo para 80 vamos testar isso aqui o pessoal pode fazer por fora já está piscando piscando mais rápido agora ele só pisca 3 vezes se o player ganhar ele fica piscado beleza agora a gente vai colocar sons no nosso joguinho e caso o número de blink for falso e o modo for verdadeiro ele vai exibir um som ali para a gente no caso ali o blink ele é 1 ou é algum valor ele vai passar a ser 0 porque vai tirar 1 ali então ele só vai exibir uma vez o que está aqui jóia vamos testar então para ver é isso aí esse aqui é um aviso de que o programa está pronto para jogar de novo reiniciar a partida bom agora a gente vai fazer sons toda vez que alguém fizer gol deixa eu colocar o texto aqui agora é o B belezinha jogando se eu fizer gol com o A ou com o B eu vou querer exibir sons diferentes aqui vai ter a frequência de 400 se eu fizer gol com o B para poder diferenciar eu vou usar a frequência de 300 vamos testar aí para finalizar o nosso programa jóia começou a partida de 5 pontos isso aí setando jóia jóia espero que o pessoal tenha gostado faça aqui em casa é bem simplesinho né vou deixar umas imagens aqui para o pessoal para ver o trabalho do pessoal na internet até a próxima galera valeu tchau tchau Legenda Adriana Zanotto